E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E finalmente eu posso voltar a trazer vídeos para o segundo canal Tô com o meu quarto montado, como vocês podem ver Eu apresentei o quarto no meu canal principal Se você não conferiu o vídeo, confira, vale a pena Isso aqui é o espaço dos meus sonhos É um espaço que eu sempre quis ter Quando eu era mais novo eu não tinha dinheiro pra ter isso Depois eu fiquei um pouco mais velho Continuava não tendo dinheiro e nem a oportunidade de ter um quarto desses Mas hoje em dia que eu moro no exterior Então as coisas são mais acessíveis E hoje em dia que eu vivo de games Fez sentido eu ter um quarto de games Eu queria contar um pouquinho pra vocês De como foi a concepção desse quarto aqui O que eu fiz foi pensar Quais séries de games que marcaram a minha vida, a minha infância As que eu mais curto e tudo mais Deixa eu pensar quais são Vamos correr atrás do que? De bonecos de pelúcia e action figures Além disso pensei também Gosto muito dos Simpsons Eu sabia já que existia o pôster que tem aqui no quarto Que é esse pôster com vários personagens dos Simpsons Falei, deixa eu procurar Fui, procurei e encontrei Aí o difícil é o que? Você, por exemplo, as pelúcias eu tinha o nome já das séries que eu queria colocar No meu quarto Mas e aí, como é que eu faço pra encontrar? Aí a Sapeca, minha querida esposa Falou, você deveria procurar em lojas da cidade Deve ter pra vender Porque eu achava que só tinha pra vender esse tipo de produto online Eu via em lojas alguns bichos de pelúcia Mas eu não via muita variedade Mas graças a Sapeca eu descobri onde vende um monte de bicho de pelúcia em loja física Aqui na minha cidade Então a gente foi, procurou, viu o que ficava mais legal no quarto E acabou comprando Os drinks também, por exemplo, esses drinks aqui Esses drinks eu descobri por acaso Visitando lojas que vendem camisetas, acessórios, essas coisas De games e do mundo pop, vamos dizer assim Acabei encontrando essas coisas Pro quarto aqui, eu também tive que comprar boa iluminação Tem uma luminária minha direita Outra minha esquerda E essas luminárias são muito boas Vocês estão vendo que a iluminação melhorou pra caramba Não foi pouco, melhorou muito a iluminação dos vídeos E as luminárias fizeram toda a diferença Teve gente perguntando das paredes Eu não pintei as paredes Não vou pintar as paredes O que eu provavelmente vou fazer é colocar um pôster aqui Sei lá onde se eu vou colocar nessa parede Na parede que tem ali Atrás da câmera Eu devo colocar um pôster Pra quando eu tô usando o computador Eu ver o pôster A câmera tá colocada logo na frente dos meus monitores Vocês não tão vendo Mas a câmera tá na mesa onde fica o meu setup E... Enfim Eu pensei em tudo que eu curtia De games Que eu tenho Simpsons também Que eu curto muito Corri atrás Comprei as coisas Em termos de custo O que é mais caro mesmo São os móveis A minha mesa foi 160 dólares Essa poltrona aqui foi 100 dólares E no Brasil com certeza seria bem mais caro Esse móvel e esse aqui Eu não lembro quanto que eles custaram Acho que... Esse aqui foi 50 dólares eu acho Não foi muito caro Esse aqui como eu comprei faz tempo Eu não lembro As pelúcias foram 20 dólares cada Os drinks devem ter sido uns 4 dólares cada um A caneca uns 5 dólares A caneca do Elmo que tá perto da câmera Ahm... Que mais? Os cartuchos de Nintendinho Esses aqui foram um presente pra mim Do Compare Games O pessoal de lá resolveu me presentear com esses cartuchos Na verdade eu que fui Escolhi Eles me reembolsaram Deu 92 dólares no total A compra dos cartuchos do Nintendinho Porque peguei cartuchos raros e muito bons E eu citei o Compare Games Eu recomendo que vocês vejam O site deles é muito bom Eles comparam preços de jogos E dão notícias de games O forte do site É preço de jogo E notícias sobre promoção Pra você pagar mais barato nos seus games Mas enfim Não é esse o foco do vídeo O que mais que a gente tem aqui? O relógio do Homer Ele custou... Acho que foi 40 dólares Então assim Vocês veem que eu gastei uma graninha nisso Mas é algo que pra mim é A realização de um sonho por um lado E pelo lado mais capitalista da coisa É o investimento Porque fica muito mais divertido Pro telespectador Pro visualizador Pro cara que acessa o YouTube todo dia Muito mais divertido me ver num cenário desses Do que me ver num cenário insosso Feio Chato E com o tempo eu vou colocar novos acessórios aqui Por exemplo A minha esquerda não dá pra vocês verem Mas tem a caixa de força E em cima da caixa de força Essa peca sugeriu que eu colocasse Aquela centopeia que tinha no Mario Então eu vou colocar aquela centopeia amarela Bonitinha Ali em cima Vai ficar bem legal O que mais? Sugestões de vocês vão ser muito bem-vindas pessoal E pra encerrar o vídeo de uma forma divertida Eu vou pegar os meus cards da Nintendo Que eu comprei lacrados Dessa vez do Link E vou abrir Então vamos ver o que temos aqui E nessa hora Os colecionadores E pissurados em cards Choram, né? O barato tava O barato tava fechado desde 89 Vem um trouxa e abre Mas o que a gente tem de primeiro card aqui É do Mario 1 É o Mario lutando contra o Bowser Ele tem a princesa Cês vão ver A gente tem aqui também Um card do Double Dragon Que é um jogo que eu tenho original no Brasil Vou trazer pro Canadá quando eu for pro Brasil Tem um do Super Mario 2 Veio um repetido do Punch-Out Droga E veio outro repetido do Zelda Dois repetidos Mas tudo bem Vão ficar com a minha coleção de cards Vou pôr isso aqui de lado agora Porque depois eu vou ter que escanear Pra vocês poderem enxergar melhor No vídeo Cês puderem enxergar melhor Porque eu escaneei Coloquei as imagens Mas isso eu faço depois do vídeo Apesar de vocês terem visto antes Entendeu? Pegar Tamos chegando num assunto complexo De temporalidade Seria esse vídeo atemporal? Enfim pessoal Fica deixando bobagens de lado Eu queria só atualizar um pouquinho o canal Em breve eu trago mais vídeos aqui Para o segundo canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi um vídeo mais pra falar do conceito De por que eu montei esse quarto aqui Conforme eu tiver novidades no quarto Eu aviso Queria agradecê-los pelo apoio de sempre Eu tô super Super feliz Porque vocês têm me apoiado muito Nesse canal E no canal de games Muito obrigado por isso Se você quiser continuar apoiando Não se esqueça de deixar um gostei E um favorito no vídeo de hoje Ajuda muito Na avaliação E na divulgação do vídeo E do canal Pessoal Comentem também o que vocês acharam E é isso aí Valeu Falou Falou